E aí, tropa do lobo, que tal a gente fazer um som aí falando do governo rapaziada? Demorou? Ô, louco, vambora, vamo arrepiar, falou? Vamo que vamo então. É a tropa, esqueça, mãozinhas. Se liga no pac. Mano bem bolado, esquema esquematizado, quatro carros, quatro motos, o banco já foi assaltado. A fã tá levando os fuzil, preparação da artilharia do Brasil. Seu governador, por favor, não me venha com lorota de falar que a culpa é da favela. Educação passou longe dela. Educação passou longe dela. O dinheiro das escolas seis roubou, não venha nos falar que ajudou. É só olhar pro Brasil e ver trabalhador sendo assaltado, morto e humilhado. E fez o gabinete tirar sarro, fundendo o estado alegremente. Governo incompetente, no dia de eleição engana o povo. Raça de mentiroso. Raça de mentiroso. É só olhar por cês que já sinto o desconforto. Você vive falando em mudança no Brasil. Enquanto o nosso povo tá sofrendo e ninguém viu. Ficou pensando, há quatro tempos eles tão nos roubando. Há quatro tempos eles tão nos enganando. Nos fazendo de besta por ser brasileiro. E sempre estar em busca de um sonho. Isso poderia ser bem diferente. Isso poderia motivar. Pesso que meu Deus me guarda sempre. Mas esse Brasil tá longe de mudar. Independente de partido ou quem tiver lá. Pode ter certeza que vai roubar. Depois vem nas favelas dando carteirada. Vem tendo ilusão fingindo que vai ajudar. A beira do fracasso me declaro preocupado. A saúde e colapso inimigo do estado. Sentir na pele quando falo. Faz a arma ou o L arrombado. Ouvindo um safado. Quem tá na voz é o barraco. Tem interesse de me ver trancado. Sonha que eu tô bem acordado. Sonha que eu tô bem acordado. Eu me misturo com o porco. O que vocês tem contra o povo. Quem financia vocês todo não é o morro. Cês não é louco. A arma que não quero ter. Vai na favela pra me ver morrer ou pátria. Educadora vai se fuder. O estado vai sangrar. Eu quero, eu posso. Eu devo mudar. Sem traficar. Sem roubar. Sem matar. RJ vai quebrar. SP se afundar. Paraná interditar. Oh, Deus abençoou. Chuva de bênção pra nós. Chuva de bênção pra nós. Oh, Deus abençoou. Chuva de bênção pra nós. 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 Chuva de bênção pra nós.